Beleza moçadas, essa foneira popular Zé Dubré do Povão aí Pedida aí da música do Nando Moreno e Rick Renner Por isso eu vou beber É esse modão aqui moçada Vamos fazer junto com a gravação lá agora Lembrando que aqui tá dando mais pedido Vamos mostrar Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Que ela ainda me quer Perdido entre amor e desvisa Sou mais um homem na fita Que perdeu a mulher Em toda medida do mar Vai conseguir afogar As mágoas do meu coração É um sentimento profundo Sem todas as mulheres do mundo Vão curar minha faridão Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem O amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Pra poder suportar Essa dor e tentar De amor não morder É um sentimento profundo Então vamos então gente, esse arranjo é bem tranquilo, ele tá fazendo aqui no laço também, mas depois eu vou passar no la também, a parte da guitarra lá, né? Vamos fazer o seguinte, vai fazer duas vezes Fá e o baixo é Lá sustenido, que é o Dó, Fá, Lá sustenido, Fá, Fá, Sol, Fá, Lá, Fá vai para Fá, e esse aqui você vai fazer o contra, fazer a harmonia, o Dó com o Dó sustenido, com o Ré sustenido. Agora a mesma coisa, Fá, Fá, Sol, Fá, Lá sustenido, e vai fazer a mesma coisa que fazer o acompanhamento com o Lá sustenido, com o Fá e com o Ré, então ficou. Normal A parte da sanfona Vamos fazer o seguinte, ó Vai descer e pegar no Lá sustenido com o Ré, ó Dó com o Ré sustenido, Ré com o Fá e vai parar no Ré sustenido com o Sol Sol com o Lá sustenido com o Zé, mais uma, Fá com o Lá, agora dois toques no Dó com o Ré sustenido, ó Agora o Ré sustenido com o Sol, Ré com o Fá e dois toques no Dó com o Ré sustenido, ó E na hora que você bater, aqui tá o segredo, ó O do gato, né, ó Ó que você bater aqui no Ré sustenido com o Ré sustenido, os Bás já voltam pra primeira, Sol, pro Lá sustenido, ó Entendeu, ó E pra terminar você vai escorregar, né De uma vez, uma levada só Ré com o Fá Dó com o Ré sustenido e parando no Lá sustenido com o Ré, ó E depois Terceira e primeira Ré sustenido com o Sol e parando no Ré com o Fá Ó Só isso Agora vamos fazer esse arranjo no Lá maior Ó, você vai fazer isso aqui, ó Bem lentinho, ó Tá pegando o Mi Faça Nido Faça Nido Lá Agora a parte da sanfona Natural Vamos só tocar aqui com a gravação aqui Fazer ela aqui no Lá, né Vou fazer a parada no Lá, né Então é isso aí, moçada Já feito nos dois tons Tá no Lá sustenido como no Lá, né Como no Lá maior Bem tranquilo esse arranjo E bonito, né Dá pra tocar nos bolerão aí da vida, né É Por isso que eu vou beber